Está no ar o homem que mordeu o cão e outras histórias com o Nuno Marculo, uma oferta Holmes Place. Abril é o mês da saúde. Trate-se de si em Holmes Place.pt Título deste episódio, Grandes Contos Românticos Chineses sobre Pandas e Homens. Qual o panda, fã das 50 sombras grey? Hã? Qual o panda, fã das 50 sombras grey? Pois, pois, pois. A grande questão é que... Bom, para já. Há várias razões para que várias espécies estejam em extinções. Em extinções. Em extinção? Queres começar de novo? Começa de novo. Há várias razões para que várias espécies estejam em extinção. Uma delas, nós. A espécie humana não descansa enquanto não se matar ela. Própria quanto mais a outras espécies. Mas no caso dos pandas, a extinção não tem só a ver com a nossa sede de matar tudo o que mexa. Uma das grandes ameaças para o panda tem a ver... E nós já falámos disto. Eu tenho algum pudor em falar disto porque não quero humilhar pandas que nos estejam a ouvir. Não é? E acho que há... Pode haver pandas que gostam de ouvir isto. Mas o que se passa é que os pandas não gostam por aí além de fazer amor. São malta difícil. A sério. Tratadores dos mais diversos jardins zoológicos e reservas tentam juntar pandas machos e pandas fêmeas. E eles não desenvolvem. A música romântica já foi usada para criar ambiente em alguns locais. Nem mesmo assim já houve notícias sobre jardins zoológicos que puseram vídeos de pandas a ter relações. Puseram esses vídeos a funcionar nas zonas onde estavam o macho e a fêmea para ver se eles percebiam. E se, nas imortais palavras de Elton John no Rei Leão... Se eles sentiam o amor esta noite. Mas não. Não. Não acontecia nada. E é por isso que esta notícia que eu aqui tenho... A versão portuguesa é muito má, não é? É por isso que esta notícia é tão triunfal. Pedro Ribeiro, põe música à rigor. Não apenas um, mas dois casais de pandas conseguiram acasalar numa reserva na China. Uuuu! Você só sabe eu que estou contente com os papas... Não, eu também estou muito. Os pandas fizeram amor. Quer chegar no assunto à festa? É isso. Bora. Yeah, viva a panda. Oh yeah, cá bom. Um dos casais de pandas... O que é que um panda faz amor? Porque não é um Uno. Uno, panda, outros Fiat. Obrigado, obrigado, obrigado. Estamos preparados na TV, Paulo. Estão ali que me estive nas mãos. Obrigado. Foi muito bom. Um dos casais de pandas despachou o assunto rapidamente, que é como os pandas gostam, ou seja, se é para fazer é para despachar. O panda Ibao montou a panda Jinxin e a coisa estava feita em 1 minuto e 20 segundos. Isto é que é eficácia, caramba. Tu és muito pouco romântico, pá. Estes pandas não têm tempo a perder. Mas eficácia do ponto de vista de quem? Do panda. Onde a magia aconteceu realmente foi com o outro casal de pandas, Lulu e Jan Jan. Bateram um recorde ao fazerem amor durante épicos 7 minutos e 45 segundos. É. Uhul. Para um animal... Como é que ele se chama, Jinxing? Lulu e Jan Jan. Jan Jan. Ela é Lulu. Ela deve ser a Lulu. Não faz Luíssimo. Não faço ideia. Não faço ideia. Para um animal que normalmente despacha o amor, quando despacha em miseráveis 30 segundos, 7 minutos e 45, caramba, estes entregaram-se mesmo ao prazer. 7 minutos e 45 segundos. Quantos ouvintes nossos estão a ouvir isto a pensar? Ah, quem me dera. Já houve tempo. Bom, a grande história das últimas 24 horas é, sem dúvida, a da escandaleira que aconteceu num hospital da China. A coisa começa quando um indivíduo de Shang-Chi, chamado Yuan, tem um acidente rodoviário. Nada de grave. Shang-Chi não é um panda? Não, não, não. Já passámos a fazer os pandas. Já passámos a fazer os pandas. A queria dizer que é um panda, gente, gente. Porquê é que não vai dar um panda de Shang-Chi? Ele teve um acidente rodoviário. É que é que podia ter sido, de facto, num panda. Fiat. Dammit. Nada de grave no acidente. Mas mesmo assim ele ficou com ferimentos suficientes para ser levado para o hospital. Os médicos entraram em contacto com várias pessoas. Eles acharam que eram membros da família de Yuan. 17 pessoas apresentaram-se pouco tempo depois no hospital para saber como é que ele estava. Essas 17 pessoas tinham algo em comum. Eram todas mulheres e todas se apresentaram como a namorada do paciente. Quantas pessoas? 17. 17? Isto é inacreditável. Este tipo não era só um mero Yuan. Este tipo era um Dom Yuan. Espera aí que me dá uma corrida vitoriosa. Pronto. Ok. Voltaste? Já voltei para a mesa. O que é isto? Eu gostei muito disto. Gostei muito disto. Bom, eu não consigo perceber como é que um tipo consegue organizar a vida com 17 namoradas e conseguir que nenhuma saiba da existência das outras. Todas elas estavam em choque ao perceber que todas elas eram a namorada deste tipo. Enquanto eles meia de dores na cama do hospital, cá fora as namoradas conversavam animadamente umas com as outras, chegando a conclusões arrepiantes. Nomeadamente que ele vivia às custas de várias delas. Uma delas andava a dar-lhe apoio financeiro há nove anos. E graças a isto, todo um rol de Aldrabices acabou por ser descoberto. Uma das namoradas revelou que Yuan falsificou documentos sobre a educação dele para conseguir um emprego numa grande empresa. E entretanto, apareceu uma acusação de fraude de ex-mulher, que diz que ele a vigarizou em mais de 40 mil euros. Lição a retirar daqui. Se for um polígamo Aldrabão e um filha da mãe sem qualquer espécie de caráter, conduza com prudência. O bom encordeu o carro é uma oferta Holmes Place, Abril, mês da saúde, trate-se de si, Holmesplace.pt. Mas o momento estranho foi quando chegou a panda Lulu a dizer, a dizer também, O quê? Quem são estas? Quem são estas, Yuan? Tu disseste-me que eu era a única. Eu devia ter desconfiado os sete minutos. O homem que mordeu, o homem que era a fingir.